Hoje foi pegado. Saí lá três, cheguei aqui seis. Não sei se pode ser também pelo que tá acontecendo também ali nesse negócio aí. É, isso aí do complexo. Tá acontecendo lá na Vila Cruzeiro lá. Devo ser reflexo. Aliás, muito triste. Muito triste, galera. É, hoje eu fiquei meio assim. É brabo nessas notícias assim, né? É, porque meu pessoal, né, que tá lá. É, isso que eu tô perguntando. Meus atores, tá doido. Caramba. E todo mundo, todo mundo, assim, que a gente tá convivendo, os moradores. A galera que grava com você mora lá? Muita gente. Caramba. Muita gente. Todo mundo. E assim, de criança a idoso. Que grava. Você tá conseguindo ter contato com eles ali pra saber se tá tranquilo? Vários grupos. Tem 500 grupos. Elenco, elenco disso, elenco daquilo. Grupo de traficante, grupo de polícia. Só os policiais. Elenco de policiais, no caso. Não são policiais, né? São atores. Tem dois do complexo. Tem um da Rocinha. Mas assim, elenco família. Núcleo família, núcleo traficante, núcleo polícia. É tudo. Todo mundo. A gente deu prioridade pra que fosse de lá pra servir pra alguma coisa o filme, né? Pra mostrar a galera também, né? Tá lento. É uma oportunidade. Verdade. Tipo de entrar nesse... Uns já trabalham nisso e outros tão começando. Porque não adianta ir lá fazer um filme carregando o nome da comunidade e... Não representar, né? Porque a maioria das vezes você vê uma representação... Só o uso local. Só o uso local. Pegar atores de... De fora. De fora. De fora. O cara não tem nem o contexto da... Não tem nem o contexto da parada, nem conhece a... Nossa. Não, e isso não é benefício nenhum pro local. É. Eu vejo até pela Rocinha. Isso acontece na Rocinha também. Já aconteceu e acontece. De vir produção grande, que seria aquele momento pá, né? De gente que tá trabalhando há 15, 20 anos como ator. Uhum. E quando chega essa oportunidade grande, que não é de uma produção independente, que é a minha, a nossa, né? No caso do Rocinha e do CPX em cena, é independente. É do nosso bolso. Mas quando chega uma produção que tem 14 milhões de orçamento... Aí é outro patrão. Aí eles não pegam o pessoal que tá lá se matando há 20 anos trabalhando. Eles usam muito a Rocinha, né? A Rocinha ali é... Muito. Ah, ali é. A Cidade... A Cidade cenográfica ali, praticamente. Muito clipe também. Muito clipe é feito ali. Muito.